José Mourinho só chegou a Inglaterra em 2004. Desde então tem dominado a mentalidade da modalidade aqui nascida no século XIX, conquistando o título pelo Chelsea. Hoje, este português de 42 anos é a personalidade mais carismática, mas também a mais controversa do futebol em Inglaterra e no mundo. O que motiva Mourinho? Como conquistou tanto sucesso tão depressa? Chamo-me Jim White, viajei até Portugal e por toda a Inglaterra à procura de uma resposta. Venham comigo enquanto descobrimos pela primeira vez os segredos por detrás do sucesso de Mourinho. O próprio Mourinho vai falar-nos sobre aqueles que são mais importantes para ele. Vamos saber tudo sobre a relação especial que acalentam com os jogadores. Vou colocar assim, seria difícil para mim ver-me a trabalhar com outro manager depois de estar com o Chelsea Mourinho. O seu agente fala-nos sobre a sua vontade de vencer. É um ganhador por natureza, é uma pessoa com uma personalidade vincada que sabe transmitir isso aos seus jogadores. Este, no fundo, é o que espelha a personalidade do José Mourinho. Falei com psicólogos que vão ajudar-nos a compreender como funciona a sua mente. E revelamos a filosofia Mourinho. Em menos de 5 anos como treinador, este homem alterou para sempre a arte da gestão futebolística. Como conseguiu? Como é estar na pele de José Mourinho? Ficar parado não faz parte da natureza de Mourinho. Quando chegou a Inglaterra para assumir o comando do Chelsea, tinha acabado de levar o Porto ao ponto mais alto do futebol europeu. Podia ter ficado até ao fim da vida no clube português, onde, disse com típica modéstia, estavam a sua bela cadeira azul, a taça da Liga dos Campeões, Deus e, depois de Deus, eu. Mas isso não era suficiente para Mourinho. José Mourinho é uma pessoa com uma personalidade muito vincada. O José Mourinho queria um outro desafio, queria experimentar um outro desafio. Queria treinar uma equipa no estrangeiro. O José Mourinho é uma pessoa, um treinador muito ambicioso. E foi isto que o levou a aceitar treinar uma equipa estrangeira, neste caso, o Chelsea. A motivação pessoal de Mourinho é muito apreciada por outros. O patrão bilionário do Chelsea, Roman Abramovic, fez dele o mais bem pago treinador do mundo do futebol, permitindo-lhe morar em Belgravia, o mais luxuoso código postal de Londres. Para um homem que procura uma pacata vida familiar, a boa notícia é que aqui a sua riqueza não é nada de extraordinário. Pode não parecer, mas a rua onde vive José Mourinho é a terceira mais cara do mundo. Uma casa aqui custa 9 milhões de libras, ou seja, o preço de um bom defesa da primeira liga inglesa. Os seus vizinhos são políticos, estrelas de música e príncipes. Ah, e o patrão também vive aqui perto. Está muito longe de Setúbal. A educação futebolística de Mourinho teve início em Setúbal. Viajei até lá para saber mais sobre a sua ambição. O pai de Mourinho, Félix, foi um guarda-redes de topo, no Vitória e na seleção portuguesa. Foi nas bancadas históricas do Estádio do Bom Fim que José conheceu o futebol. Não era suficientemente bom para se tornar profissional, mas quando o pai se tornou treinador, o jovem Mourinho viu abrir-se uma nova porta no futebol. Setúbal fica a 60 quilómetros de Lisboa. Viajei até à capital portuguesa para me encontrar com o treinador do Chelsea. Mourinho concordara falar comigo exclusivamente numa iniciativa do jornal A Bola, onde iria receber o prémio por uma vida dedicada ao futebol português. E foi realmente uma vida. Mourinho revelou-me a importância que o futebol sempre teve para ele e como sentiu desde cedo a vontade de fazer carreira como o seu pai. Eu acho que foi muito importante para mim, porque o futebol era a minha vida. Quando eu nascido, meu pai era um jogador, quando eu era um jovem, meu pai era um gerente. E a minha vida é sempre relacionada ao futebol. Então eu acho que isso é mais do que a amor e a paixão, é a sua vida. Mourinho causou um impacto imediato no Chelsea. Na sua primeira conferência de imprensa, apresentou-se ao público britânico com uma frase que ainda hoje é usada contra ele. O psicólogo James Hamilton é um especialista em motivação e confiança. Mostrei-lhe filmagens de Mourinho em ação e perguntei-lhe a opinião sobre o que via. E o que é um especialista em se sentiu? Eu acho que é um muito bom para ele dizer. É certamente um muito confiante para ele dizer. E o que isso me mostrava é o seu atitude de falha. Ele sabe que ele pode fazer em uma missão com Chelsea. Mas para ele, como a maioria das pessoas, o que ele vai acontecer, o que ele vai acontecer em uma missão de falha. Ele não vai acontecer em uma missão de falha. Se ele não vai acontecer em uma missão de falha. E essa é a raça do seu famoso confiante. Eu não tenho medo de falhar, não, porque eu sei que falha é parte do futebol. E às vezes a distância entre o que é que não é que não é que é uma missão de falha. Às vezes é uma questão de detalhes. Ainda agora a história se repetiu com a eliminação da taça da Liga. Mas, mesmo a outra dimensão, há um promenor pela negativa na época passada que Mourinho não pode ignorar. Perdeu o seu título de campeão europeu quando o Chelsea foi derrotado pelo Liverpool na meia-final da Liga dos Campeões. Ao recordar esse momento de fracasso público, percebemos que a confiança de Mourinho parece não ter sido afetada pela incapacidade da sua equipa em responder ao golo controverso do Liverpool. No futebol, você nunca sabe o que vai acontecer. Se você me perguntar se você acredita em que você perdeu a semifinal com um gol espalhoso, não. Mas isso acontece. É um gol e não há nada a fazer e não pode mudar. Então, no futebol, tudo pode acontecer. Um grande time perde contra um pequeno time. E, sabe, no futebol, não há surpresas. Sejam quais forem as surpresas que o futebol lhe reserve, Mourinho diz que a família é a coisa mais importante da sua vida e admite que a sua mulher, Tammy, teve uma profunda influência nas decisões que tomou profissionalmente. E quando o Chelsea conquistou o título nacional no terreno do Bolton, proliferou-lhe para partilhar a alegria. Temos o mesmo conceito. Por isso que estamos casados. Mourinho insiste que a sua relação com os filhos, Matilde e José, ajudam-o a eliminar o medo de falhar. Os psicólogos sugerem que aqueles que não têm medo de falhar, assumem maiores riscos. O grande paradoxo por detrás da confiança de Mourinho é o facto de poder tomar decisões arrojadas por não temer que estas fracassem. Mourinho insiste que os filhos depois da derrota em Liverpool. Depois da derrota em Liverpool, você tem um SMS, nós te amo mais quando você perde. Então, o que importa, UEFA Cup ou Champions League, ou... Eu acho que meus filhos são educados em uma nova atmosfera, e isso é o que importa para nós. Então, Cup's... Cup's é trabalho, e a vida é mais do que... Cup's é trabalho, a vida é mais do que... Esse é o que José Mourinho compartmentalizes failure, away from himself. Ele parece ser capaz de deixar a derrota em Liverpool no mundo de futebol, e então irá-se em uma grande experiência maior em sua família no mundo de futebol no mundo de futebol. E não é apenas dos seus rivais que Mourinho se destaca. À semelhança dos líderes do mundo empresarial, o treinador do Chelsea assume um ar distante, destacado e solitário quando trabalha. Stuart Timperley é um consultor empresarial, e especialista em técnicas de gestão, que já foi presidente do Watford. Stuart reconhece que esse distanciamento é uma das principais características de um treinador de sucesso. Será Mourinho sempre assim? Tomará também decisões difíceis no que diz respeito aos programas de televisão que os seus filhos podem ver? When you lead, you have to be different than when you don't lead. So, when I'm between friends, I don't want to lead. When I'm at home, I don't want to lead. I don't need that. When I'm in my job, I have to be a leader and a strong one. And I have to fight for our success. As once said of the scientist Nikola Tesla, that he could build a machine in his mind and leave it running. And come back to it later and see what parts had worn, which parts had blown, what had worked and what didn't work. I think what Mourinho is doing may well be that, but on the football pitch. But, by the way, the machine mental varia. More ahead, we'll discover what happens when the emotion supplanted a rationality and how the desire to desafiate authority can bring problems to Mourinho. It's not a great thing, but it's here that came the story of José Mourinho. I'm going to the field of his country, to the city of Setúbal, to discover more about the Portuguese coach that this year is again to dominate the Premier League. Tal como a maioria dos homens envolvidos no futebol, Mourinho é um competidor nato. Após desistir da carreira de jogador profissional, ainda jovem, descobri que decidiu canalizar a sua vontade de viver, tornando-se treinador. Podia assim incentivar outros a partilhar a sua filosofia. Luís Lourenço é o mais antigo amigo de infância de Mourinho. Luís escreveu a única biografia autorizada do treinador do Chelsea e conhece bem o enorme desejo de vencer de Mourinho. Nós, nos nossos 20 e poucos anos, jogávamos futebol de salão e houve um torneio que fizemos em que estávamos em equipas diferentes. Ele em corrida passa por mim, eu faço o carrinho, mas a bola passa e ele passa-me por cima das pernas. Eu naquela altura podia ter levantado o pé e fazia-lhe a falta, só que tive medo de o aleijar, porque o piso era duro e ali é muito embalado, tive medo de o aleijar e não levantei a perna. Ele passou e fez o golo. Em vez de comemorar, Mourinho preferiu dar um sermão ao amigo. Eles ganharam 1-0 e no final do jogo ele veio ter comigo e disse, epá, só tinhas, era que fazer falta, ali dentro não tem nada que haver amizades, foste do meu amigo e perdeste o jogo 1-0. Pronto, isto demonstra bem a capacidade dele. A paixão típica dos portugueses percorre as veias de Mourinho e ocasionalmente vem ao de cima. Depois de um jogo particularmente violento contra o Blackburn Rovers, o treinador do Chelsea exigiu aos seus jogadores que tirassem as camisolas apesar do frio que se fazia sentir em Lancashire. O jogo não era um jogo, era mais do que isso, era quase uma guerra. O jogo foi muito intenso, é o tipo de jogo onde você está no balcão e quer participar. Quis descobrir se a vontade de vencer de Mourinho se limitava aos campos de futebol. A sua mãe era professora e sempre encorajou a educação do filho. Mourinho foi sempre bom aluno e conseguiu ser admitido na Universidade de Lisboa, onde estudou ciência desportiva. Manuel Sérgio foi seu professor e considera o antigo aluno um pensador inquieto, curioso e original. É um estudioso, é um homem que, por exemplo, lê filosofia, tem lido os meus livros, ele diz que os lê, que escreve sobre filosofia aplicada ao desporto e ao corpo, e, portanto, acho que sim, acho que é um exemplo a seguir. Estuda, e porque é um superdotado, as conclusões a que chega do seu estudo são sempre umas conclusões diferentes de uma pessoa vulgar. Eu nunca estava aceitando o verdadeiro como o puro verdadeiro, sabe? Eu sempre coloquei as perguntas em frente, eu sempre tentava encontrar mais, procurar mais, não estou feliz com o que eu leio, não estou feliz com o que eu vejo. Eu vejo algo no futebol, eu tentava criar um exercício onde eu puder trabalhar e desenvolver esse tipo de qualidade e movimento que eu vi. Então, acho que eu gasto mais tempo pensando em que ler. Mourinho depressa percebeu que a educação e os estudos podiam ser utilizados no futebol. A tese de Manuel Sérgio, publicada em 1986, A Ciência do Movimento Humano, teve uma enorme influência na forma de pensar de José Mourinho. O treinador do Chelsea começou então a compilar uma bíblia do treinador que atualiza constantemente com novas anotações. Mourinho diz que este documento nunca será publicado e que o seu conteúdo irá para a campa com ele. A mensagem é clara para os seus rivais. O seu sucesso segue uma metodologia. A existência desse manuscrito secreto fascinava-me. Longe do encanto de Kings Road fica Scunthorpe. Para onde viajei para saber mais sobre a obsessão de Mourinho pela escrita. Quando o Chelsea enfrentou o Scunthorpe United para a taça da Liga em janeiro de 2004, Mourinho realizou uma pesquisa exaustiva sobre o adversário da Liga Inferior. No final do jogo entregou ao treinador Brian Laws um dossiê com tudo o que tinha compilado sobre a sua equipa. Mas não se ficou por aí. Mourinho convidou todos os jogadores do Scunthorpe a ir depois do jogo ao balneário do Chelsea e falou com cada um deles. Os métodos motivacionais de Mourinho vão entrar na história. A experiência dos jogadores do Scunthorpe em Stamford Bridge é semelhante à de muitos outros jogadores que entraram em contacto com ele. Todos dizem que Mourinho os fez sentir especiais. Uma das suas principais qualidades é para te dar, como jogador, um pouco de confiança, um pouco de confiança, um pouco de confiança, um pouco de confiança, como ele faz um pouco. Um pouco de confiança de querer vencer e de acreditar que você é umbeatável. Eu acho que isso é analisando os jogadores como individualidades. Por exemplo, eu posso dizer a um jogador que você foi o melhor jogador na pista. Para outro jogador, eu não posso dizer isso. Então eu preciso analisar as pessoas individualmente, e ter diferentes feedbacks, e diferentes comunicamentos, e diferentes relações com todos eles, porque todos eles são diferentes. Os conhecimentos de psicologia de Mourinho parecem fazê-lo adotar comportamentos excêntricos para com os seus jogadores. Quando o Joe Cole abriu o marcador no jogo contra o Fulham, pensou que o treinador o chamava ao banco para lhe dar os parabéns. Longe disso, Mourinho criticou-o por perder a posse de bola vezes demais. Daí para a frente, o futebol do Joe Cole mudou. Alguns jogadores precisam de um tapo no shoulder às vezes. Alguns jogadores precisam de um dedo. Isso varia de jogadores e carácteres. E ele faz isso muito bem. Ele sabe quem precisa de um arco para ele quando não está indo tão bem, e ele sabe quem precisa de um kick-up para a frente antes de ele sair da pique. Godjonsen contactou diretamente com os sofisticados esquemas motivacionais de Mourinho quando o Chelsea viajou ao estádio do Bolton em maio de 2005, sabendo que a vitória lhes daria o título. Antes do jogo, o treinador pediu a Godjonsen que fizesse um discurso à equipa. Quando eu preparo jogos, eu os preparo muito detalhamente. Eu falo, eu tenho reuniões, eu mostro vídeo, eu mostro programas computadoras, e eu passei dois dias fazendo isso. Então, quando o momento do jogo chega, eu não tenho que falar de novo. E eu mostro aquele momento onde eles possam transmitir o que eles têm dentro. Mas as palavras de Godjonsen não foram suficientes. Ao intervalo, descontente, Mourinho assumiu o comando e desceu uma crítica furiosa aos seus jogadores. Nós estávamos desprezados, nós trabalhamos hard para nos darmos em uma posição fantástica. Basicamente, ele queria nos mostrar um pouco mais de desejo. O estilo de gestão de Mourinho tem uma flexibilidade que advém do seu domínio da psicologia. Consegue adaptar-se num instante e ser inclusivo ou autoritário conforme as circunstâncias. o que ele faz bem é que ele escolhe os momentos, quando ser agressivos e quando mostrar muita emoção ou quando calmer todos. o que ele faz bem. muito bem. Mas nem tudo tem corrido bem a Mourinho nesta sua experiência inglesa. Tanto fez amigos como inimigos. Quando estive em Setúbal, procurei saber se esta vontade de enfrentar o sistema já teria surgido em criança. Como o treinador, parece gostar de perturbar o estado das coisas, como se precisasse de provocar confrontos para ativar os seus instintos de competição. Havia alguma sugestão de que ele fosse diferente de vocês quando era um garoto? Talvez a diferença que ele tinha de todos nós, de todos os amigos dele, era que realmente ele amava mais e era mais apaixonado por o futebol do que qualquer um de nós, porque nessa altura ele já, o futebol, era a sua maior paixão. O resto era igual, com mais outra diferença, que era ele nem bebia nem fumava. A única coisa que eu via fazer era na passagem de ano, bebia meio copinho de champanhe. Mesmo em pequeno, Mourinho nunca se permitiu perder o controlo. Depois de falar com Luís e de ter lido a biografia do treinador do Chelsea, comecei a pensar na relação de Mourinho com o controlo. Quando o chegou a Londres, a sua primeira tarefa foi afastar alguns dos grandes egos que ameaçavam a unidade da equipa. Hernan Crespo, entretanto reabilitado, Juan Sebastian Verón e Adrian Mutu depressa abandonaram o clube. O novo treinador passou então a estar oficialmente no comando. O que você controla? O que são as coisas que você realmente insistir em major controle sobre? O que são as áreas que você permitiu um freedom? Esses são as escolhas que você faça como um manager. E as pessoas vão julgar você no base de essas escolhas. E eu acho que é sempre muito útil, e eu conheço que as maneiras fazem isso deliberadamente, você quase encorajar um devianto de comportamento para que você possa, você pode, você pode, você pode, você pode, você pode. Estas são ações típicas de um homem que gosta de assumir o controlo. A mensagem de Mourinho para os jogadores é clara, o grupo tem prioridade sobre o indivíduo, mas será José Mourinho obcecado pelo controlo. Em Mourinho, ele conhece, ele conhece a grande altura de accuracy e a grande altura de rationalidade, como muito em vida ele pode controlar, o que está dentro do seu reach. Ele não pode controlar bad referência de decisões. Ele não pode controlar player injuries. Ele não pode controlar o weather. Existem algumas coisas que Mourinho gostaria de ter sob o seu controle, mas que não tem. Uma delas é o defesa esquerdo do Arsenal. Em fevereiro de 2005, José Mourinho encontrou-se com Ashley Cole no Royal Park Hotel em Londres, acompanhado pelo diretor executivo do Chelsea, Peter Kenyon. Para a fúria dos seus rivais, Mourinho fizeram uma proposta ilegal para convencer Cole a mudar-se para Stephen Bridge. Não sabemos qual a parte que promoveu o encontro, mas inicialmente Mourinho negou o seu envolvimento, afirmando que estava em Milão na altura. O caso Cole não é um exemplo isolado. O Chelsea pagou milhões de libras em compensações aos Spurs por ter aliciado o diretor técnico Frank Arnason em junho de 2005. Na sua procura incansável pelo sucesso, Mourinho parece à vontade nos meandros mais escuros do futebol. E no futebol, tal como nos negócios, vale tudo. Eu julgo que o José Mourinho diz as mentiras que todos nós dizemos para viver em sociedade. Uma pessoa, às vezes, em sociedade, não consegue, mesmo até para atenuar, para não ofender, porque o meio é adverso, por vezes uma pessoa pode não dizer totalmente a verdade. Vós dirais o pecado do mundo, recolhei a nossa súplica. Tal comportamento é contrário à doutrina católica. A grande maioria da população portuguesa é católica. A Igreja foi uma parte integrante da vida do jovem Mourinho. A sua devota mãe criou o filho segundo um rígido código de conduta moral. E quando a irmã de Mourinho, Teresa, morreu subitamente em 1996, foi na Igreja que a família de Mourinho procurou conforto. Fazer isto em memória de Mourinho. É um nível espiritual para o José Mourinho? Do você acredito em Deus? Você sabe, para mim, a coisa mais importante em minha vida, mais importante do que isso é amor. É amor. Eu acho que você tem que ser amor com o que está em torno de você. Você tem que ser amor com a família. Você tem que ser amor com o trabalho. Você tem que ser amor com as pessoas que trabalham para você. Eu acho que isso é amor. Eu acho que se você não está amor com algo que se torna você, você tem que mudar. Então, se você não está amor com a sua filha, você tem que divorciar. Se você não está amor com seus filhos, você não é um ser humano. Se você não está amor com a sua filha, você tem que mudar seu trabalho. Se você não está amor com a sua filha, você tem que mudar seu trabalho. Você tem que mudar ou você tem que mudar. Então, eu acho que é mais sobre amor do que é espiritual. É o Sermon on the Mount, por José Mourinho. É interessante de ver ele formar suas próprias e fazer suas próprias regras, e fazer suas próprias regras, porque eu acho que isso reflete. E Mourinho é um especialista em iludir os adversários. Antes de um jogo contra o Barcelona, em fevereiro de 2005, utilizou a conferência de imprensa para perturbar o treinador do Barça, Frank Rijkaard, e nomeou deliberadamente a equipa errada. Para os presentes, era uma mistura de manipulação e de jogos mentais. Nós estávamos na presa no campo, e, para ser honesto, a presa conferência não estava realmente indo para nada. O que foi um tempo, onde foi muito antecedente para o jogo, e tanto expectativa de que Mourinho fosse dizer algo que era uma espécie de outra. Nós chegamos ao final, e ele foi perguntado sobre o seu time, e os injuries, e quem ele pensava que poderia jogar. E ele disse, simplesmente, Você quer saber a equipe, não é? Você quer saber a equipe? E há um murmur de assentos ao redor. Eu posso dizer, meu equipe e a Barça. Ele namedu a equipe da equipe, e ele foi spot-on. Barcelona, Valdez, Belletti, Puyol, Marques, Giovanni, Albertini, Beco, Xavi e tu, Juli, Ronaldinho. All of a sudden, we realized, you know, that he'd given us a great story, and in doing what he'd done, he'd kind of broken one of the old conventions of European football, that you don't divulge your line-up. Chelsea, Peter Cech, Paulo, Ricardo, John Terry, Gallas, left back. Thiago, Makalele, Frank Lampard, Joe Cole, Drogba, Igu Jonsson. It's a good finish. I think by showing he'd done his preparation, that this was a side that he knew exactly how they played, even to the extent that he knew who they would play, he was saying to us, he was saying to his players, that there was nothing to be afraid of. Do you think it's possible for a coach to affect their rivals psychologically? I don't say 100%, you know, I cannot say affects. I would say, make them sink. Make them sink. O comportamento de Mourinho deu certamente muito que pensar a Raikard. O Chelsea eliminou o Barça da Liga dos Campeões. Qual terá sido o papel dos jogos mentais nessa vitória? We are speaking about good managers. Everybody is a good manager. No bad managers at this level. No innocent players at this level. So we are speaking about top people. So I don't think we can change their way of sink. We can take them where we want to take them. I don't say that. But I think we can make them sink. The group really knows what he's trying to do, because he always lets us know what he's thinking and how he sees certain situations. And in certain moments he says to the group, well, don't worry about what you read in the press, because I know what I'm doing. E algumas das coisas que lemos na imprensa não são aquilo que esperamos ler sobre o nosso chefe. Mais à frente vamos descobrir como Mourinho trouxe sex appeal para o banco de suplentes. E o que pensa do futuro? O que virá a seguir para o homem mais solicitado do mundo do futebol? Em Inglaterra, os treinadores de futebol costumavam ser criaturas cómicas com os seus casacos de pele. Então surgiu José Mourinho. A lista de empresas que se querem associar ao seu sucesso vão de Stamford Bridge até Setúbal. E que o considerou recentemente o segundo homem mais bem vestido do mundo, ultrapassando Jude Law e Brad Pitt. Decidi então descobrir o que Mourinho tem que nós não temos. Ninguém tem falado de notar que ele é um homem muito atractivo de uma certa idade. Ele é brooding. E essa tipo de insuciação casual que ele tem realmente funciona. E eu acho que a maioria dos homens que são considerados bem vestidos não realmente importam muito como eles olham. Eles dão uma boa impressão de não se importar, o que é José. Essa atração está a criar fãs mesmo entre aqueles que nunca se interessaram por futebol. E mesmo no mundo o por vezes cínico do jornalismo, podemos encontrar mulheres que começaram a olhar com outros olhos para o banco de suplentes. Eu sou desculpada e desculpada pelo homem. E é muito divertido para mim. Me dá para ver coisas para olhar. Eu posso olhar para o jornalismo de novos para a primeira vez em minha vida. E eu posso olhar para a futebol. Eu posso olhar para olhar para o jogo de futebol. Eu só quero olhar para ele. Eu realmente quero olhar para ele. E isso é raro, eu acho que é raro para mim. Mas eu poderia passar um grande tempo de olhar para o cara de José Mourinho. E há ainda, ou sobretudo, o Armani, um presente da sua mulher que se tornou a sua marca registada. Em termos de moda, é mais um artigo comum do que um produto de um estilista. Neste caso, parece ser o homem que faz a roupa e não o contrário. Suponho que há pessoas que têm estilo suficiente para determinadas roupas. Estou fora agora, Polly. O estilo de Mourinho é comerciável. O treinador é cobiçado por algumas das maiores empresas mundiais. Nunca um treinador de futebol foi tão comercialmente atrativo. Em termos de marketing, este treinador até suplanta os seus jogadores. Minha vida é sobre manter um passo atrás. Por isso a minha carta é o American Express. É um exemplo único no mundo, porque o José Mourinho é muito solicitado para fazer contratos com as mais variadas empresas. Penso que é um fenómeno único no futebol mundial. Jorge Mendes representa Mourinho desde que este se tornou treinador. O seu próprio negócio evoluiu bastante graças a este cliente de luxo. Ambos lucraram com a personalidade de Mourinho e com um estilo de gestão muito teatral. Mourinho é um ator que gosta de ser o centro das atenções. Está perfeitamente consciente da imagem que projeta, mas isso não é apenas vaidade. Tal como os grandes desportistas, consegue desligar-se e ver um outro José Mourinho assumir o comando. Certa vez disse, estou bem, estou a ver um filme de mim mesmo. O que é isso? Mourinho viajou até Tel Aviv na Páscoa deste ano. Num dos períodos mais movimentados do calendário futebolístico inglês e com a sua equipa à beira de conquistar o seu primeiro título em 50 anos, José foi a Israel como convidado do Centro para a Paz, Simón Pérez. Foi lá para anunciar o seu desejo de assumir um papel fora do futebol? Será que ambiciona ser um grande líder político? Objetivamente, se ele ganharia ou não, não sei. Eu se calhar para o primeiro-ministro não votava nele. Mourinho visitou o Médio Oriente para promover as relações israelo-palestinianas através do futebol. A frase, o que sabem de futebol, que só o futebol sabe, é crucial para a filosofia Mourinho. E ele gosta de aprender com o mundo para lá do futebol. O José Mourinho é o grande, no momento, é o grande embaixador de Portugal. É uma pessoa que as pessoas se reveem nele. É, no fundo, o orgulho da grande maioria dos portugueses. Na final da Taça de Portugal, da passada temporada, o antigo clube de Mourinho, o Benfica, enfrentou o clube do seu coração, o Vitória de Setúbal. Ele não compareceu, mas fora do estádio, os adeptos gritavam o seu nome. Para muitos portugueses, o atual treinador do Chelsea é a maior exportação do país, desde Vasco da Gama. Estes são os concidadãos de Mourinho. O Vitória de Setúbal é um clube que lhe é muito caro. O seu pai jogou no clube e foi seu treinador. Na verdade, defendeu a baliza na última vez em que a equipa chegou à final da Taça. Mas José também já disse que gostava de terminar a sua carreira em Setúbal, a treinar o clube local. Corria um rumor muito popular entre os adeptos do Setúbal com quem falei. Se Mourinho vencer a Liga dos Campeões com o Chelsea, os adeptos acreditam que Roman Abramovic comprará o Vitória para o oferecer a Mourinho. Isso satisfaria um sonho de infância que Mourinho partilhava com os amigos. Luís Lourenço foi até há pouco tempo dirigente do Vitória, mas estará Mourinho destinado a regressar à sua cidade natal antes do fim da carreira. Somos do Vitória, somos vitorianos. Eu hoje sou dirigente do Vitória, mas nós brincavamos, costumávamos brincar e dizer que um dia ele havia de ser o treinador do Vitória ou o presidente. Mas é, obviamente, tudo brincadeiras de crianças quando tínhamos os nossos 15, 16 anos. Ao conduzir o Vitória à conquista da Taça, frente ao Benfica, Luís concretizou esse sonho de infância. Mas Mourinho nunca ficaria satisfeito por regressar à Segurança do Lar. Se regressar a Portugal, pode não ser para treinar o Setúbal. O José Mourinho, possivelmente, tem como um dos seus grandes objetivos um dia vir a treinar a seleção portuguesa. E poderá ser, poderá um dia vir a acontecer, porque ele, em conversas várias que tivemos os dois, ele gostaria um dia de treinar a seleção portuguesa. Mas neste momento é tudo muito subjetivo. Eu o chamaria de ser restante. Acho que um dos sinais de direitos realmente estacionais é que eles são restantes. Eles são nunca satisfeitos. E apenas quando eles têm feito algo que parece ser um grande sucesso, eles já estão mudando. Eles já estão pensando sobre a próxima coisa. Eles já estão pensando sobre isso há um tempo. Cuidado, Chelsea. Como os adeptos do Porto podem testemunhar, títulos não garantem a lealdade de Mourinho. Viajei até ao estádio do Wickham Wanderers, em julho de 2005, para ver como Mourinho preparava a sua equipa para a defesa do título. A sua vontade de vencer continuava forte como antes? A mensagem psicológica que ele tinha para transmitir aos jogadores quando estes regressaram das férias era evidente. No final disso, se você tiver isso, se você tiver essas qualidades, você não pode perder essas qualidades um ano depois. Ele foi um tipo de hostess e depois deu-lhe a hostess himself, acho que. Para já, tudo está a correr muito bem. No início da época, o desafio ao título inglês situava-se em três frentes. O Liverpool, atual campeão europeu, ambicionava conquistar o título na primeira liga inglesa pela primeira vez nos últimos 15 anos. A campanha invicta do Arsenal na época de 2003-2004 é já uma memória distante e o Manchester United não quer passar outra época sem ganhar o prémio máximo. A verdade é que neste momento todos estão em desvantagem. Em pouco mais de um ano, Mourinho alterou o equilíbrio do poder no futebol inglês, conquistando o respeito dos seus adversários. E aí, o que é que você tem que fazer? Você sempre tem que tomar essas questões para melhorar. E assim que nós levamos. Nós temos que ter que fazer o ano. Nós temos que ter um time de melhorar, se não melhorar do que o Chelsea. Então, nós sempre levamos isso como um desafio. Não esqueçam, nós temos menos recursos, muito menos. E nós temos sempre sido capazes de competir e vamos fazer isso novamente. Eu acho que a tendência é melhorar. Todos podem melhorar. E o Ferguson disse algo interessante, onde ele estava dizendo que ele não estava preocupado com o Chelsea, porque ele sabe que o campeão é uma maratona. E ele sabe que ele pode nos apoiar depois. Depois desse campeão, ele entende que o Chelsea terminou com o campeão de maratona. E o Chelsea começa com uma longa, distante. Mourinho mostrou claramente aos seus adversários o que têm de fazer para roubarem o título inglês a Stamford Bridge. O Chelsea venceu o amigável contra o Wickham por 5-1. Mas ainda o campeonato não tinha começado e já Mourinho dava início aos jogos mentais. Tal como fez quando foi apresentado ao mundo como treinador do Chelsea, o treinador português lançou um desafio aos seus adversários, aos seus jogadores e, acima de tudo, a si próprio. Tudo lhe corre de feição. O sucesso é algo de rotineiro. Ser José Mourinho é fácil. Nesta minha viagem ao interior da sua mente, descobri que José Mourinho não é uma pessoa complexa. O seu sucesso baseia-se no intelecto, aplicação, inovação e instinto. Está a revolucionar a gestão futebolística, fazendo o que muitos outros fizeram antes dele, só que ainda melhor. A grande questão é, conseguirá algum dos seus rivais desafiar a mente deste português de 42 anos. Além dele próprio, quem consegue ser Mourinho? Mourinho do céu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto